Pessoal, hoje estamos aqui novamente com mais uma casa abandonada, onde que tem um sofá. Muito lixo. Uma bota. Uma saboneteira. Aqui é onde está o banheiro. Infelizmente, aqui é muito lixo. Um paredão. E já derrubaram metade da casa também. Sofá. Muito lixo. Uma caixa d'água abandonada. E aqui é o que ficou da casa abandonada. E logo mais lá na frente, minha esposa maravilhosa. E é isso aí pessoal. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva. Deixe seu comentário. E vou ficando por aqui com mais um vídeo com uma casa abandonada, semi-demolida. Abraços e até o próximo vídeo.